Eu fico impressionada com a quantidade de gente que está tentando usar sequências numéricas furadas para tentar mudar de vida. Se você já viu por aí essas pessoas usando e até ensinando sequências aleatórias como 520, 318798, supondo que vieram do Grabovoi, eu sinto lhe informar, mas você tem sido enganado. É gente mostrando uma vida de ostentação e falando que usaram sequências para atrair dinheiro, mas não é assim que funciona. As verdadeiras sequências do Dr. Grigori Grabovoi não foram criadas apenas para atender desejos supérfluos e individualistas. Você pode sim prosperar muito, até porque é fundamental desejar uma realidade próspera e abundante. Mas antes disso, você precisa entender como funcionam as técnicas do Dr. Grabovoi e ainda ter clareza suficiente para usá-las de forma consistente e eficaz. Existem três passos básicos para atingir os seus objetivos com as sequências numéricas reveladas ao Dr. Grabovoi. Mas só depois de seguir esses três passos, você consegue começar a viver aquilo que realmente deseja.